Primeiro que estamos apurados para a meia-final e estamos contentes com isso. Os jogos em si, conforme eu tinha dito quando fizemos a antevisão do António Pratas, nós jogámos como se tratassem de jogos de preparação e agora é uma continuação. Claro que temos sempre ambição, claro que temos a nossa identidade como equipa e vamos manter esse objetivo, continuar o trabalho que temos desenvolvido até aqui, não na perspectiva de pensar se ganhamos ou perdemos, mas de fazer sempre o nosso melhor e jogarmos da forma como normalmente o fazemos. Em relação ao próximo jogo, ficamos contentes pela meia-final ser aqui no nosso pavilhão, de termos novamente o apoio do nosso público, da nossa claque, isso faz-nos mais fortes e faz com que o jogo também seja diferente para nós. Há um outro entusiasmo, há uma alegria diferente de jogar quando jogamos em casa e queremos fazer com que a nossa massa associativa saia daqui satisfeita, como tem vindo a ficar em cada jogo que nós realizamos. Nem fazemos, eu vi que todos os jogos foram muito equilibrados. Nós tivemos muita dificuldade nos três jogos. A Sanjoanense, que perdeu aqui connosco no primeiro jogo, ganha os dois jogos seguintes, só sangalhos e ao ginásio, e são sempre jogos muito equilibrados. Qualquer uma das equipas pode ganhar. Por isso, nós não estamos a perspectivar o jogo em termos de vitória ou derrota, mas sim tentarmos jogar dentro das nossas características, preparar o jogo para jogarmos bem contra o Vasco da Gama e espero que seja um jogo também difícil, equilibrado e que no fim, se conseguirmos ser melhores do que eles, que consigamos apurarmos para a final e jogarmos no domingo em Águeda, que seria mais um jogo importante no crescimento da equipa, no crescimento dos nossos jovens jogadores e já na preparação do campeonato, que estamos há pouco mais de uma semana de começar e estamos ansiosos que comece e cheios de vontade de jogar os jogos do campeonato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.